Atenção, júri da UPEF, olha o rrrrraque Uge do cavaco, o alagoano estourado Ela se entregou, ela se iludiu Ele vacilou, ele só mentiu Ela superou, ela esqueceu Ele que brincou, ele se fudeu Agora quer viajar, quer rolê Quer chapar, quer beber Quer sair, quer fazer Papidezinho com a galera Ela avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Vai levar catucadão Vai ser bota, 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 bota Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então bota aqui na base Vai levar catucadão Vai ser do bota, 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 xande Eita, olha o tamanho da linha Bora, bota, 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 xande Vai daquela quer viajar, quer rolê Quer chapar, quer beber Quer sair, quer fazer Papidezinho com a galera Papidezinho com a galera Pabllo Negeiro já falou Eu vou brotar no baile hoje, hein Para mim, tem cura Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então bota aqui na base Vai levar catucadão Vai ser bota, 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 bota Eu te falei, ô, 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 ô Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha quer se envolver Então bota aqui na base Vai levar catucadão Respeita a pegada Que é do chão de avião Hoje a novinha quer prazer Ela quer se envolver Olha quem brota aqui na base Vai levar catucadão É, 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 é E esse bem tá desconsiderando o tempo O negro é coração de gelo Cadê a planta? Vai, vai, vai Que é do chão de avião Em nome de Sambuca, produção É, 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 é Obrigado.